Apaziada, estamos chegando aqui no pesqueiro aqui para mais uma pescaria, mas o tempo da chuva está arrochada, vamos ver se a chuva vai passar aí para a gente começar essa pescaria hoje aí, pesqueiro novo aqui no interior, aqui na terra do meu pai, aí eu vou vir aqui pescar aqui pela primeira vez aqui para o canal, aqui nesse local, era um rio que eu pescava aqui entre o meu pai quando era até uns 14 anos, pesquei muito ele aqui, mas fazia tempo que não vinha aqui nesse local pescar, e hoje nós vamos fazer essa tentativa aí, olha rapaziada, chegamos aqui no pesqueiro, vamos dar aqui o primeiro parque desse com a varona, nem de onde caiu, caiu longe, caiu longe, caiu longe, não cai mais longe que o vento está dando de lá para cá, tem que jogar assim que ainda ia mais longe, E a para aqui, fala uma bat thisa temora de choqueiro vale, é pioroui, não cometia lá exige, não esqueça de Ça parece que o que é aí vaiρό, não existe ela, há ta campante 15h A gente vai correndo, hein? Olha a bomba primeira puxada aqui, a pescaria de hoje. Aqui que a gente vai tirar esse tamanho natureza, local que tem muita pedra, se não tiver cuidado, vai engatar. Vai ter um belo Dom Pedral. Vai ter um belo. Olha pessoal, foi o primeiro beijo de hoje. Olha, foi só jogar. Olha aí pessoal, belo de um cambeua, belo de um cambeua aí rapaziada. Já dá um cozido. Já dá um cozido, belo de um cambeuazinho aí. Dá um cozido para hoje pessoal. Feliz pessoal, espécie no Siria aqui. Eu pesquei muito com meu pai quando eu era criança. E agora como eu já falei aí pela primeira vez, eu estou vindo pescar aqui no canal Rio Aura. No município de Alcântara, Maranhão. O peixe de hoje aqui é um cambeua. Como vocês podem ver um cambeua, uma espécie de bague. A gente chama ele de cambeua. Com o primeiro peixe de hoje aqui da pescaria. Então aí já está valendo. Começamos com o pé direito aí. Vamos atrás de mais. Vamos para mais uma puxada aqui. Está valendo alguma coisa. Está ali no peixe ali, rapaziada. Está ali no outro. Esse aqui é mais bonito. Está ali no outro bruto, rapaziada. Essa aqui está pesada. Olha aí, turma. Pixe bonito. Outro cambeua. Uma coleção. Outro cambeua legal. Esse aqui é o segundo de hoje, turma. Olha aí que riozão bonito, rapaziada. Fim de água salgada. Um bruto aí, olha. Isso aqui é bonito. Bem bonito ele. Olha aí, rapaziada. Está dando até agora batendo só o cambeua. Mas é o que está batendo. Vamos aproveitar e pegar. Ele não é uma espécie de bague. É muito boa. Muito gostosa. Verdade. Carne mais gostosa. Mas dá para comer. E esse aqui já dá um belo de um cozidão. E aí, rapaziada. Mais um bague de candela aqui. Saiu na pescaria. Esse aqui está até mais grosso que o outro. Do mesmo tamanho. Mas está mais grosso que o outro. Um candela bem bonito. Então é isso aí. Vamos continuar com a pescaria. Deus está nos abençoando com eles. Nós temos só que agradecer. Tá bom? Então deixa o like aí. Curta, compartilha e se inscreva aí no canal. Mais um belo de um candela. De um bague de candela aí. Fala de nada. Está aqui numa puxada. Gato. Gato. Gato que não vem nem para o trem. E aí turma A pata jogando uma linha aqui Agora engatou aqui Tem pedra demais né Até que só com o anzol dá certo Mas Vou botar um espinhão Dois anzol não dá certo Nem peixe nenhum Mas o outro engata Tem que ser só com o mesmo Tem um estrovo aqui pronto Ainda não dá pra me terminar Com minha pescaria É não César É não César Puxado aqui Tá parecido pesado Opa Oi segura aqui Que engatou bem lá o desengata pra mim Bem lá na pedra Puxa É um bagulho Não sei se ele não soltou Foi a chumbada né Que engatou né Pô bacana Aí rapaziada Mas um bagre aí É um bagrezinho branco aí Bonito Só alegria Mais um bagre aí Mais um bagre aí Mais um bagre aí Pra coleção aí Bagre bonito Aqui é o terceiro peixe Hoje aqui da pescaria Já pegamos dois aí E esse aqui Pegamos mais esse Já dá pra enterar o molho Falou Caiu longe? Rapaziada Finalizando aqui Mais uma pescaria Pegamos só três peixes aqui Na cabeça aqui No final da vazante Tava batendo bacana Aí depois aqui na cabeça Da enxante Bateu mais um bagre A gente pegou esse bagre aí Mas aí agora Os caras começaram Botar um espinhel Aqui bem em frente Donde a gente tava pescando Aí fica impossível Pescar Você vai jogar Arremessa a linha Mas na hora de vir Vai engatar no espinhel Aí Felizmente tem que terminar A pescaria Por causa disso Mais cedo Mas foi boa a pescaria Local aqui bacana Pra pescar esse pesqueiro Tinha muita vontade De vir aqui pescar Felizmente aconteceu Isso imprevisto aí É melhor a gente Encerrar a pescaria Arrumar algum tipo De encrenca aí Então é isso aí Curta o vídeo Compartilha E se inscreva aí No canal